É cantando que eu vou É cantando que eu vou É cantando que eu vou Amigo lhe faz um convite Queira ir comigo também Pra uma cidade santa Lá em Jerusalém Amigo lhe faz um convite Queira ir comigo também Pra uma cidade santa Lá em Jerusalém As ruas são de ouro Pedra de cristão Outra cidade bonita Uma mazão celestial As ruas são de ouro Pedra de cristão Outra cidade bonita Uma mazão celestial Lá não haverá choro Nem tristeza e nem dor Oh, cidade bonita É pra lá que eu vou Oh, que alegria Quando eu chegar lá Um abraço forte É Jesus eu quero dar Oh, que alegria Quando eu chegar lá Com coral de anjos E iremos louvar É cantando que eu vou É cantando que eu vou É cantando que eu vou Para a cana É cantando que eu vou É cantando que eu vou É cantando que eu vou Para a cana Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Oh, cidade bonita É pra lá que eu vou Santo é o Senhor Santo é o Senhor Santo é o Senhor Oh, cidade bonita É pra lá que eu vou Quero agradecer A grande levita Cantora e compositora Edna Salles Ali da cidade do Maranhão Compositora dessa canção Deus que te abençoe Deus que te abençoe